Esse filme foi uma das melhores estreias de 2020, entrando pra lista de muita gente de melhores filmes do ano, inclusive na que o Vitor fez aqui no canal, se você não assistiu, vá assistir. E como ele já tá disponível aqui no Brasil pra aluguel, no YouTube mesmo, a gente precisa falar sobre ele. Never, Sometimes, Always, ou em português, Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, é um filme dirigido e escrito pela nova-iorquina Elisa Hickman. E conta pra gente a história da Alta, uma menina de 17 anos da Pensilvânia, que descobre uma gravidez indesejada e decide, então, interromper. E o que a Elisa faz aqui é transformar em narrativa todo o processo burocrático que envolve o procedimento de aborto numa menina menor de idade nos Estados Unidos. E o tema central dessa narrativa gira em torno dos vários níveis de violência aos quais uma menina da idade dela com a realidade dela é submetida. Então aqui a gente vai conhecer um pouco melhor da Alta, quem é ela, quem é a família dela, como é o trabalho e a rotina dela e, principalmente, o que aconteceu com ela, né? A história é narrada de um ponto de vista do lado dela, então a gente tá sempre com a personagem, assistindo a forma como ela interage com as pessoas e como ela reage a determinadas circunstâncias. E essa escolha narrativa, que é focada nas reações da personagem, é uma das coisas mais interessantes e eficaz do filme. Dando exemplo prático pra vocês, existe uma cena em que o pai tá brincando ali com a cachorrinha da família e ela observa isso. E as falas do pai, os planos escolhidos, né, pra mostrar ele brincando com a cachorrinha, planos detalhes, e depois os planos escolhidos pra filmar, a Alta reagindo a isso, muitos closes usados aqui, e a montagem, né, que traz essa dinâmica de ação do pai e reação da Alta vai sugerir algumas coisas pra gente já. E isso vai se repetir em vários momentos da narrativa, especialmente na cena que dá nome ao filme, que é uma cena crudelíssima, em que é filmada somente na atriz, é um plano que fica fixo na atriz, observando ela reagir ao que a médica tá perguntando em off. Então, é uma forma, é uma aula, na verdade, de como contar acontecimentos pregressos, né, passados da personagem, sem fazer uso de flashback, por exemplo. Além de ser uma forma muito eficaz de contar o que tá acontecendo por dentro dessas personagens, o estado psicológico delas. O último plano é um exemplo maravilhoso disso. Ou seja, dá pra ver que a Elisa domina muito bem o tema, domina a narrativa, e sabe exatamente o que colocar em texto e o que só mostrar com imagem. E vale falar aqui que quem assina a fotografia desse filme é a Eleni Luvar, uma fotógrafa que já trabalhou em produções nacionais, como A Vida Invisível, Todos os Mortos, que tem crítica aqui no canal também. Ela tem um olhar muito sensível e muito certeiro na comunicação. E bom, como é uma narrativa focada na personagem, nas reações dela, obviamente que quem interpreta precisa ter bastante responsabilidade aqui. E é por isso que a performance da Sidney Flanagan vem ganhando elogios e, enfim, angariando aí indicações importantes em alguns prêmios. Ela traz uma personagem completamente reprimida, desassossegada e que tem um desespero interno. E calado, né, principalmente. É muito cruel assistir a tudo que ela é submetida. E eu também quero dar atenção aqui pra Talia Ryder, que é a atriz que faz a prima dela. Primeiro porque é igualmente desesperador assistir ela, a trama dela, que mesmo sendo secundária, é desenvolvida na medida certa pra gerar empatia e identificação com algumas mulheres. E é crível o quanto ela tá incomodada, o quanto ela tá com medo e o quanto ela tá insegura com as situações. E os momentos em que a Alton tem com ela são os alívios da narrativa, né? Elas conseguem passar juntas essa ideia de que uma é o porto seguro da outra, com cenas que são muito mais focadas em atitudes muito significativas do que em diálogos. Concluindo, Never Really, Sometimes, Always sabe dosar muito bem a brutalidade vivida por essas meninas com a segurança que elas encontram no afeto da amizade. É uma narrativa certeira que não precisa de grandes viradas narrativas ou de diálogos expositivos pra gerar impacto. É um filme distribuído pela Focus, que é a distribuidora de Bela Vingança, filme que tá ganhando aí a atenção da distribuidora pro Oscar, pras campanhas pro Oscar. Então, infelizmente, é muito pouco provável que a gente veja Never Really, Sometimes, Always no Oscar desse ano. Mas ele tá indicado em grande parte das categorias, na maioria, aliás, das categorias do Spirit Awards de 2021, que é a premiação de cinema independente mais conceituada que tem nos Estados Unidos. E é uma premiação importante porque ela é responsável por alavancar a vida aí de muitos profissionais da área do audiovisual. É um filme que merece muito ser assistido, merece o seu dinheiro do aluguel. Eu vou dar nota 10 pra ele. Enfim, espero que você tenha gostado dessa crítica. Se gostou, deixa seu like aqui embaixo, comenta o que você achou também. A gente quer trazer mais críticas de filmes que estrearam ano passado, que a gente ainda não sabia como é que eles iam estrear aqui no Brasil. Então a gente tá dando uma analisada pra ver como que vai ser a estreia, pra trazê-los aqui pra vocês também, porque tem filmes muito bons em 2020, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um beijo, corta!